A paz do Senhor Jesus está no ar o programa Voz Mulher, que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês. Aqui nós temos louvor, temos um culto abençoado, tudo para louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. E eu tenho certeza que hoje você e sua família vão receber uma benção do Senhor. Fiquem ligadinhos aqui na Rede Boas Novas, aqui no programa Voz Mulher. E eu quero, gente, sempre eu começo o programa Voz Mulher agradecendo os nossos semeadores. Eu tenho tanto orgulho dos nossos semeadores, sabe por quê? Porque é você, semeador, que faz a Rede Boas Novas acontecer. Você, que com um pouquinho cada mês faz a Boas Novas e aonde nós não podemos ir andando, aonde os missionários não podem chegar com a palavra do Senhor, a Boas Novas chega para falar do amor de Jesus. Muito obrigada você, que com amor, que com carinho sempre participa aqui da Rede Boas Novas. Se você ainda não é um semeador, seja um semeador. Entre no nosso site boasnovas.tv e saiba como ser um semeador dessa grande missionária que tem abençoado vidas durante anos. Seja um semeador que eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. E no programa de hoje nós temos mulheres maravilhosas, mulheres lindas, mulheres ungidas. E eu estou falando da cantora Daniele Maciel e a missionária Renata Martins. Queridas, que prazer receber vocês aqui no programa. Vou começar pela missionária Renata, né? Nós nos conhecemos, foi semana passada, não foi? Foi. Batemos um papo gostoso no programa Tudo Mais, foi bacana, nos divertimos com aquelas mulheres no chá, no CD, que vocês fizeram no chá de mulheres. E um prazer ter você aqui no programa Voz Mulher hoje, trazendo a palavra do Senhor. Amém. O prazer é todo meu te rever. Foi uma tarde muito gostosa. Nós passamos, né? Com as meninas e hoje estou aqui de novo com vocês. Foi mulher gosta de falar, né? Muito. Aquela tarde foi gostosa porque a gente ficou ali conversando. É bom quando as mulheres se reúnem, gente, não saiu fofoca não, hein? Saiu só coisas boas do Senhor. Só coisas do céu. Só coisas do céu. Seja bem-vinda. Amém. E também temos aqui a cantora Daniele Maciel, essa jovem levita do Senhor. Seja bem-vinda à Rede Boas Novas. Amém, obrigada. Prazer, Nayane, estar te conhecendo. Está fazendo parte aqui do programa Voz da Mulher, né? E está falando um pouquinho do meu ministério. E é a primeira vez você aqui no programa Voz Mulher? Primeira vez. Primeira vez, né? Primeira vez. Está nervosa? Um pouquinho. Um pouquinho, né? Eu estava vendo um pouquinho da sua história, né? Você tem uma história de vida muito bonita. Você tinha risco de engravidar. Isso mesmo. Né? Você tinha uma doença rara. Eu, os médicos diagnosticaram em mim uma doença rara, que afeta os músculos. E por isso tinha um risco muito grande. Meu esposo teve que escolher entre a vida da minha vida e da minha bebê, né? Nossa. Na verdade, não teve que escolher, porque Deus fez o milagre, né? Olha, glória a Deus. E hoje a sua filhinha tem quantos anos? Três anos de idade. Três anos. Sara Vitória. Que alegria. E você começou a cantar muito cedo. Então, na verdade, assim, eu fui criada no lar evangélico, né? Meu pai, músico da igreja, sempre louvava, desde muito novo. E então, eu comecei a tocar violão com os 14 anos de idade, só olhando meu pai tocar. E na igreja onde eu morava, na cidade de Manaus, eu comecei a cantar no Michel de Louvor da igreja, eu fazer no solo. Ah, você é de Manaus? Não, eu sou carioca, só que eu fui morar em Manaus. Eu morei por três anos lá em Manaus. Legal, que bacana. Eu quero aproveitar e mandar, então, um beijo para os nossos telespectadores de Manaus. Meus queridos irmãos, a gente ama aquela terra. É terra quente, mas é terra boa, né? Eu lembro, a primeira vez que eu fui para Manaus, eu saí do aeroporto e falei, meu Deus, não, espera aí, tem alguma coisa errada. Desliga aí, por favor. Alguém? Legal, ligou o aquecedor, muito quente. E eu vim de Boston, então eu tive aquele choque térmico de Manaus, mas Manaus, um povo maravilhoso, povo de Deus. A igreja sempre nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, então quero deixar aqui um meu beijo para esse povo querido de Manaus e breve eu vou estar aí, gente. Breve eu vou estar em Manaus. Também quero voltar. Você vai sempre para Manaus? Não, eu não vou sempre para Manaus, eu sempre viajo muito para o Pará, que até morei em Santarém do Pará, lá. E tem um povo que também vai assistir o programa. Você faz a nossa, a conexão da Rede Boas Novas, né? Ela vai para Manaus, vai para Belém, é praticamente sócia aqui da Boas Novas. E você vai para cantar em Belém, em Santarém, né? Eu morei lá, né? Meu pai foi militar, hoje está aposentado, mas eu tive que morar lá em Manaus, morei em Santarém do Pará também. E lá fui começando a cantar na igreja lá em Manaus, né? No Michel de Louvor da igreja. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Manaus que está me assistindo lá, assistindo o programa Voz da Mulher. É, tá aí. Alô, Manaus. Um beijo grande para vocês. Querida missionária, missionária Renata Martins. Querida, você chegou aqui e já falou para mim, olha, Naná, como Deus faz as coisas, né? Eu achei que eu ia vir para cantar, porque eu também sou cantora, mas Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e eu vim hoje para ministrar a palavra de Deus. E é bom fazer coisas para o Senhor, né? Muito. A gente canta, a gente prega, a gente faz de tudo. Eu costumo dizer que nós somos bombril, né? Nas mãos do Senhor. Com certeza. Quando se deixa, né? Quando se deixa. Quando deixa Ele agir, Ele usar. A gente se torna para mim. Eu claro que tem uns que tem uma resistênciazinha e quer ficar numa coisa só, mas a gente deixa o Senhor usar, então, rege-me aqui. E você começou muito cedo o seu ministério como cantora? É, eu venho de uma família evangélica também, né? Eu nasci com uma doença muito complicada, que degenerativa, causa morte. E até os dois anos eu não falava, eu não andava, eu não tinha cabelo. Eu era aquela monte de carne. Nossa. E Deus fez um milagre através de mulheres de oração, que ajudavam a minha mãe orando, e me restruturou a vida. Eu morri dentro do hospital e quando o Senhor me restruturou a vida, eu já vim louvando, me encontraram no hospital, já louvando, sentada. Então, Deus restituiu assim tudo. E eu cresci, nos meus oito anos eu tive a minha primeira oportunidade na igreja. Olha, que lindo. Era meu aniversário, eu pedi, minha mãe dirigia a consagração, pedi, mãe, eu quero cantar. E ela, tá bom, então cante. E eu cantei o 291 da harpa. E foi uma benção. E dali pra cá, Deus foi fazendo promessas e foi acontecendo a cada dia. E a cada ano, Deus foi trabalhando. E hoje você canta, você prega, hoje você vai estar trazendo a palavra aqui no nosso programa. Amém. E tá fazendo a obra do Senhor. É, a pregação surgiu assim, de repente. Eu acho bonito que você falou, que quando você era pequena, né, sua mãe já participava do grupo das mulheres. Já. E que ela orava, ela estava orando com o grupo das irmãs e que você recebeu a cura através dessas mulheres de oração. Então, né, e hoje você é uma dessas mulheres. Hoje eu sou. Eu fui lá, tive a oportunidade de ver você trabalhando com essas mulheres de oração. Então, existem mulheres que oram e que Deus escuta e que as coisas acontecem. Então, eu acho isso muito bonito. Ver, você viu a sua mãe e hoje você faz parte disso. Acompanhei. E nem todo mundo tem esse privilégio. Eu não nasci no lar evangélico, então eu não sei o que é ter a mãe na igreja. Então, eu valorizo muito você que tem aí a sua mãe na igreja, né, ver o exemplo dela indo sempre no círculo de oração, batalhando lá, né, orando sempre, acordando de madrugada para orar pela sua vida, pela vida dos seus irmãos, pela sua família. Dê valor, porque vale a pena. Eu acho isso muito bonito. E hoje a minha filha, meus filhos, né, que eu tenho um casal, é a mesma coisa. Acompanha. Ela também foi criada do mesmo jeito. Amém. No grupo das irmãs, porque eu era regente do grupo das irmãs, e ela foi criada ali, grávida. Depois no carrinho, a regena, ela no carrinho do lado, fazia uniforme e tudo. Foi criada na igreja, né? Foi. Aleluia. Acompanhando. Glória a Deus. Daqui a pouco você vai estar louvando ao Senhor, você vai trazer a palavra do nosso culto. Mas antes, nós preparamos uma matéria especialmente para vocês aí de casa, e olha o que Deus tem feito com essas mulheres ao redor do Brasil. Confira. No mês de agosto, a Missão com Mulheres da Assembleia de Deus em Belém iniciou a realização dos pré-congressos. Com louvor, oração, o pré-congresso é uma preparação para o Congresso Nacional de Mulheres, que será realizado em março de 2016. Todo final de semana, o pré-congresso de mulheres visita um dos templos da igreja em Belém, o momento de comunhão do Ministério Feminino. Hoje, o pré-congresso será na Assembleia de Deus, Templo Passagem União, no bairro Marambaia. Amanhã, o encontro será no Templo Cordeiro de Farias, no bairro do Tapanã, a partir das 19 horas. Deixe o Senhor entrar aí agora onde você está. Feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Vamos juntas? Pai amado, Deus de poder, Senhor, mais uma vez, ó Pai, nós estamos na sua presença. Obrigada, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para falar do Seu amor, para falar, ó Pai, o quanto Tu és lindo, o quanto, ó Pai, Tu és engrandecido no nosso meio. Queremos te dizer, ó Pai, que nós não somos nada, mas te damos, ó Pai, toda a honra que Tu mereces, Senhor. Não temos nada, ó Pai, mas te damos tudo o que temos, Senhor. Por isso, receba a nossa adoração nesse dia. Pai, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, por pessoas que precisam agora de uma libertação, que precisam, ó Pai, agora de uma palavra, que precisam, Pai, agora de uma bênção. Senhor, eu profetizo agora onde eles estiverem, que a Sua mão possa alcançá-los nessa hora. Deus, abençoa esse programa, que é feito tudo para Ti. Nada é para o homem, é tudo, é para que o Seu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Cantora Daniele Maciel, louvando ao Senhor. Cantora Daniele Maciel, louvando ao Senhor. Ouvindo ao Senhor. Ouve, filho, minha voz. Tenho ouvido o Teu clamor. Tenho visto Tua dor. Teu dilema, Teu sofrer. Eu te amo e não te abandonei E minha palavra afirmei E jamais te deixarei Meu filho Não desista Não pare Não desanime Sou teu Deus e sou com você Basta somente crer Que o impossível Para mim não existe Sou o mesmo ontem, hoje e sempre Hei de ser Fiel pra cumprir Tudo que te prometi Eu te amo e não te abandonei Não pare Não desanime Sou teu Deus e estou com você Basta somente crer Eu te amo e não te abandonei Eu te amo e não te abandonei Para mim não existe Sou o mesmo ontem, hoje e sempre Eu te amo e não te abandonei Mas eu te abandonei Eu te amo e não te abandonei Mas eu te amo e não tinto Tudo o que te prometi Qual é o meu filho Qual é o meu filho Wo pela minha palavra Pra cumprir Qual é o meu filho 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 Aleluia, não desista, não pare, não desanime. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você sabe que aqui no nosso programa você pode participar, mandando o seu pedido de oração. Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Mande que com amor, com carinho, nós vamos estar orando por você e por toda a sua casa. Nós recebemos essa semana alguns pedidos de orações e eu quero compartilhar com vocês nesse dia. A Raimunda de Oliveira mandou aqui o seu pedido e ela pede oração pelo seu filho Onofre Souza Fonseca. Tá aí Raimunda, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Voz Mulher e vamos estar assim orando pelo seu filho. Que o Senhor continue te abençoando. Temos também o pedido de oração da querida Caroline Oliveira. Minha mãe está com muitas doenças e peço oração. Em nome de Jesus, Caroline, nós cremos que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então agora eu profetizo cura sobre a vida da sua mamãe. Receba agora, não sei se ela está em casa, se ela está no hospital, mas eu profetizo agora a cura na vida dela. Que ela seja agora curada no poder do sangue de Jesus. Porque há poder no sangue do nosso Jesus. Receba a cura agora no nome dele. A Juliana também participou aqui. Juliana Uchoa. Oi, boa noite. Estou precisando de orações. Estou desempregada e preciso de orações pela minha família. Tá aí a Juliana. A gente tem recebido, né, muitas mensagens de pessoas que estão desempregadas, pessoas que precisam aí de uma porta de emprego. Nós estamos num momento de crise no nosso país, mas eu creio que o Deus que nós servimos é um Deus que nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Então nós vamos passar pela crise sem passar por ela. O país pode estar em crise, mas você não vai enfrentar essa crise em nome de Jesus. Vai ter pão na sua mesa, vai ter feijão, vai ter arroz. Você vai continuar no seu trabalho, você vai continuar recebendo, o seu filho vai ir pra escola, o seu marido vai pro trabalho. Em nome de Jesus, essa crise não vai te atingir. Receba essa palavra. Irmã Juliana, não te preocupa. Aquieta o seu coração. Nós vamos estar orando por você e cremos que essa porta de trabalho será aberta e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Que o Senhor te abençoe e continue te usando e continue ligadinho aqui no nosso programa Voz Mulher. Tá gostando do programa? Continue aí, gente. Espírito de oração, esse culto é pra você. Juntas nós fazemos para engrandecer ao nome do nosso Deus. A cantora vai estar louvando ao Senhor mais uma vez. E nós vamos estar aqui louvando ao nosso Senhor. Ele está revestido de Suprema Autoridade O soberano de todo o universo, libertador de toda a humanidade Ele está revestido de Suprema Autoridade O soberano de todo o universo, libertador de toda a humanidade O Deus vivo e verdadeiro, infinito nos seus atributos Invisível, imutável, glorioso, amoroso, imbatível, invalível O soberano de todo o universo, soberano, 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 tu és pra mim Senhor, tu és a força que me faz cantar Tu és as aves que me levam às alturas Que não me deixam desistir de sonhar Tu és a força que me faz cantar Tu és as aves que me levam às alturas Que não me deixam desistir de sonhar Tu és santo, supremo, soberano a ti me rendo Tu és santo, supremo, soberano a ti me rendo Tu és santo, supremo, soberano a ti me rendo Com o verano, com o verano, tu és a mim, Senhor. Com o verano, com o verano, tu és a mim, Senhor. Tu és a força que me faz cantar, tu és as asas que me levam às alturas, que não me deixam desistir de sonhar. Tu és a força que me faz cantar, 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 tu és a ao teu lado, para te dizer, para te guiar, para te amparar nos momentos difíceis. Eu quero ler com você o livro de Lucas, capítulo de número 1, versículos 37 e 38. Porque para Deus nada é impossível. Diz-se então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Nós vemos na palavra do Senhor, essa mensagem de para Deus nada é impossível, também no Velho Testamento. Quando ele fala com Sara, que era estéreo, já de uma certa idade, o seu marido também já velho, não tinha filhos. E o Senhor aparece e lhe promete, filhos. E ela sorria, como quem diz eu, isso é impossível, não tem como. Mas o Senhor diz para ela, haveria coisa impossível para mim. E passam-se os anos, passam-se os tempos, e nós vemos novamente no Novo Testamento a mesma palavra. Agora, há impossível para o teu Deus? Não há impossível para o teu Deus, querido. Eu não sei a tua dificuldade, a tua impossibilidade, o que te aflige o teu coração. Mas eu sei que o Senhor está contigo. Nós podemos ver no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 43 ao 48, sobre uma mulher que venceu uma impossibilidade. Ela já sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Já tinha gastado todo o seu dinheiro, já tinha gastado todos os seus bens, já tinha gastado tudo o que tinha e nada tinha solução. E muitas vezes acontece conosco. A gente tenta, das nossas maneiras, soluções para os nossos problemas, mas esquecemos que tem um Deus do nosso lado, que consegue nos levar mais além. E ela tomou uma decisão. Se levantou, fraca, muito fraca, e foi até Jesus. E tocou na orla dos seus vestidos. E naquele momento ela ficou curada. Só que ela temeu por ter tomado essa atitude, pois ela não podia fazer isso. Ela, do jeito que ela estava, ela não podia estar no meio das pessoas. Ela tinha que ficar num lugar separado. E ela tomou essa atitude, tomou essa decisão de ir tocar em Jesus, porque ela sabia que nele ela poderia vencer essa impossibilidade dessa enfermidade. E nós vemos quando o Senhor fala com a multidão que estava ao seu redor, que alguém tinha lhe tocado e que virtude tinha saído. E os discípulos perguntam, mas mestre, tantas pessoas te oprimem, te apertam e só diz quem me tocou. E ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E foi essa virtude que curou. E desde aquele momento ela ficou sã. E ela temendo muito de se aproximar de ter feito este ato, ela se aproxima, proxa-se diante dele e declara tudo o que aconteceu. E o Senhor lhe diz, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. E é isso que eu quero falar pra você. Tenha bom ânimo, a tua fé em Cristo é o que vai te salvar, é o que vai tirar você dessa tua situação, é o que vai tirar você dessa tua impossibilidade. Nós vemos uma outra mulher, lá no livro de Mateus, a mulher cananeia, também era uma mulher que não podia estar perto dos judeus, não era seita no meio dos judeus. Mas a filha dela, possuída por um espírito maligno, que a atormentava muito, ela tomou também uma decisão. Nós vemos que nas duas, mulheres tomam decisões, muitas vezes, pra nós recebermos as bênçãos de Deus e superarmos as nossas impossibilidades, precisamos tomar decisões. E ela toma a decisão de ir atrás de Jesus, no meio daquela multidão, e começa a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor continua caminhando. Às vezes nós clamamos, e parece que o Senhor não está nos ouvindo, mas Ele está te ouvindo. Aquieta, o teu coração acalma, Ele está no controle de toda a situação, Ele não te deixou sozinha. E nós vemos ela se aproximando, e quem estava ao redor de Jesus, Jesus, dizia, Jesus, despede essa mulher, despede essa mulher. Mas ela continuava rogando, ela continuava pedindo, e muitas vezes, quem está ao nosso redor, nos diz, olha, para de pedir, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, mas o Senhor está te escutando, o Senhor está te ouvindo, e Ele está pertinho de você, Ele já está chegando aí, para te dar uma resposta tão maravilhosa, querida. Creia nisso. E Ele responde, então ela chegou perto, e adorou, mais uma vez a adoração, mais uma vez a adoração. Ela adora, dizendo, Senhor, me socorre. Faça isso nesse momento, peça ao Senhor socorro, adore a Ele. Eu sei que o momento não é momento de adorarmos, muitas vezes, situações que a vontade é de se esconder, de ficar num quarto fechado, num quarto escuro, dentro de uma cama, chorando. Levanta, mulher, toma uma atitude, ore, adore ao Senhor, Ele está aí do teu lado. E o Senhor lhe diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Será que se nós hoje ouvíssemos essa palavra, nós íamos manter firme na direção e no propósito ao qual nós viemos buscar? Não sei. Eu não sei qual seria a minha atitude. Mas eu sei, como já foi escrito aqui, já deixou escrito para nós, é sinal que vai haver algumas decepções no meio do caminho, para nos parar, para nos fazer desistir. E o que você vai fazer? Vai desistir? Vai parar? Não. Você vai adorar. Você vai se prostrar. Você vai orar. Se você faz alguma coisa dentro da igreja, você vai continuar fazendo o que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Você não pode parar. E aí vem uma resposta tão linda do Senhor. Então, respondeu-lhe Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo, como tu desejas. E depois daquela hora, a sua filha ficou sã. Basta uma palavra, querido. Só uma palavra de Cristo, para você receber a tua bênção. Para você vencer a tua impossibilidade. Vença ela. Vença ela neste momento. Adora o Senhor. E eu quero profetizar na tua vida. Seja feito para contigo, como tu desejas. Que seja feito na tua vida, na tua família, no teu filho, na tua filha, no teu trabalho, no teu esposo, aonde você está, no meio que você está. Seja feito para contigo, conforme tu desejas. Que a bênção do Senhor venha sobre ti. Não pare, não desista, não diga que eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condições, eu sou a menorzinha. Deus sabe disso tudo, mas é com você, é você que ele escolheu. É você, é você que vai servir de exemplo para quem está ao teu redor. Para saber que Deus continua sendo Deus. Que para ele não há nada impossível. Que todas as coisas estão no domínio dele. Que tudo é permissão dele. Só para o nome dele ser glorificado. Muitas vezes, nós somos fiéis ao Senhor. Servimos ao Senhor de coração. E vem algumas coisas, vem algumas impossibilidades na nossa vida. E a gente pensa, Senhor, onde eu errei? Senhor, o que aconteceu? Por que é isso? Não é o porquê, é pra quê? Pra que você está passando por essa situação? Sabe pra quê? É para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida, querida. Você é exemplo, você é um testemunho de Deus. E aonde você passa, as pessoas veem a tua situação e vai ver o que vai acontecer com você depois. Vai ver que Deus entrou no teu propósito. E fez contigo, e deu a você o que ele prometeu que ia fazer. Que seja contigo. Seja feito para contigo tudo aquilo que você deseja, querida. Que você receba de Deus tudo aquilo que você precisa, que você almeja. Creia que você pode. Você pode se formar. Você pode vencer essa doença. Você pode ter a sua família restaurada. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que é Cristo. Ele nos deu essa autoridade. Tome posse dessa palavra e creia. Siga em frente. Não volte atrás. Não recua. Não desista. Porque a tua luta é quem luta, é o Senhor. E eu nunca vi o nosso Deus perder batalha. Ele sempre vence. Ele sempre vence. Ele nunca perdeu. Não vai ser a tua que ele vai perder. Muitas das vezes, nós pedimos algo a Deus também. E ele nos dá alguma coisa diferente. E a gente fala, Senhor, não era assim que eu queria. Não era desse jeito que eu imaginava. Não foi bem isso que eu pedi. Mas o nosso Deus, que é conhecedor de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você. Nesse momento, pode até parecer que não é bem o que você quer. Mas a palavra nos diz que o que Ele faz agora, nós não entendemos. Mas vamos entender depois. Então, creia que você pode não entender agora. Mas, mais um pouquinho, você vai entender o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está revelando a você. O que o Senhor está te dando. Tudo o que você está passando. É só um propósito de Deus para a tua vida. A gente não fica no deserto por muito tempo. É só uma passagem. Passou e vem a bonança. E é assim que vai acontecer com a tua vida. Isso tudo vai passar. E vai vir a bonança. E você vai cantar o Inútil da Vitória. E você vai dizer que só, mais uma vez, que só o Senhor é Deus. Que Ele continua sendo Deus, operando maravilhas. Creia. Tome posse. Vença toda e qualquer impossibilidade que você tenha. Vença. Creia no poder de Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero convidar você, nesse momento, a fechar os teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Para ganharmos, para termos mais força. Para Ele nos ajudar e nos ensinar as estratégias. Deus querido, Pai amado. Eu quero te agradecer, Senhor. Por poder estar aqui e estar falando com essa pessoa, Senhor. Deus amado. Eu quero te pedir, Senhor, que neste momento, Tu vá ao encontro dela. Fale com ela. Ensine, Senhor. Dê estratégias, Senhor. A ela como vencer a impossibilidade. Que ela possa ter atitude, Senhor. Que ela possa ter persistência, Senhor. De poder vencer essa impossibilidade. Bensei, Senhor, que não é fácil. Cada problema que surge, de uma maneira diferente. Mas eu bem sei, Senhor, que o Senhor também está no controle de todas as coisas. E que o Senhor é que, sabe, nos encaminha, Senhor, por onde Tu queres. Pois, portanto, Senhor, abençoa a vida dessas mulheres, dessas pessoas que estão assistindo, Senhor. Seja com ela nesse momento, Senhor. Senhor, dá ânimo a ela, Senhor. Senhor, ensina. Guarda. Protege. Livra de tudo, Senhor. De todo mal. Senhor, que o Teu nome seja glorificado na vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, Pai Eterno. A Tua palavra diz que não foste nós que Te escolhemos, mas foi Tu que nos escolheu. E eu tenho certeza, Senhor, que tudo essa aprovação, tudo isso que ela está passando, Senhor, é um propósito Seu. Então, Senhor, ser com ela. Não deixa ela desanimar, não, Senhor. Segura em Suas mãos, não deixa ela desanimar, não. Faça ela vencer, Senhor. E mais uma vez, nós glorificaremos o Teu nome para todo sempre. Nome exaltado e poderoso, que é sobre todas as coisas. Nós Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus, receba de Deus ânimo, força, vigor. Senhor, tenha uma atitude, não desista, persista naquilo que você quer. E creia que o Senhor está na frente e vai te abençoar. Deus te abençoe. Eu não vou parar Sendo perseguido, mesmo assim, não vou parar. Mesmo sendo menor, não paro de sonhar. Do referencial de vida, eu quero ser Senhor. Não paro de adorar, mesmo com o coração ferido. Eu vou acreditar, que a recompensa de quem foi traído. É ter a bênção e devolver amor, no lugar da traição. Usa-me, Senhor. Em tempo e fora de tempo, usa-me. Eu sigo entre aqui, realiza, Senhor. Em mim, grandes sonhos, me dá o coração de José. Abandonado, aprisionado, ele não abre o mão da sua fé. Não paro de adorar, mesmo com o coração ferido. Eu vou acreditar, que a recompensa de quem foi traído. É ter a bênção e devolver amor, no lugar da traição. Usa-me, Senhor. Em tempo e fora de tempo. Usa-me. Eu sigo entre aqui, realiza, Senhor. Em mim, grandes sonhos, me dá o coração de José. Abandonado, aprisionado, ele não abre o mão da sua fé. Eu sigo entre aqui, realiza, Senhor. Em mim, grandes sonhos, me dá o coração de José. Abandonado, aprisionado, ele não abre o mão. E eu passo a mim, irmão, da minha fé. Aleluia, que culto maravilhoso. O Senhor está presente aqui neste lugar. Qual que é a sua impossibilidade? O que você precisa? Jesus, ele está aqui, de braços abertos. Fale com ele. Ele é seu amigo, ele é seu pai, ele te escuta. Aonde você está aí na sua casa, abre o seu coração. Fale com ele e deixe ele entrar. Mas, Naná, eu não posso. Eu não consigo. Eu estou em pecado. Eu não consigo falar com Deus. Eu preciso, mas eu não consigo. Em nome de Jesus, agora, seja liberto. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para onde você nunca deveria ter saído. Que eu tenho certeza. E eu sei que Jesus vai te receber de braços abertos. Você que um dia teve esse fogo do Espírito e se desviou dos caminhos do Senhor. Você que um dia pregou e não prega mais. Você que um dia cantou e não canta mais. Você que um dia falou do amor de Jesus e não fala mais. Em nome de Jesus, receba novamente essa chama que ardia. E que essa chama venha arder novamente aí dentro de você. Não pare. Não desista. Tenha ânimo. É difícil caminhar com Jesus. É difícil. Eu sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele vai com você. Ele vai ao seu lado. Ele vai te guiando. Ele vai te levando aos caminhos que você precisa. Então não pare. Não desista. Porque Ele é contigo. E você vai conseguir chegar até o fim. Diga aí para a pessoa que está do seu lado assim. Eu vou chegar até o fim. Você já profetizou para a sua família hoje? Você já chegou para o seu filho e já falou, filho, você é uma bênção. Você já profetizou para o seu marido? Marido, você é um bom marido. Ou você só sabe chegar para ele e falar, ah, para com isso marido. Não estou te aguentando mais. Mulher, não te aguento mais. Que Jesus possa te levar. Seja uma bênção. Seja uma voz de bênção aí dentro da sua casa. Eu falo isso que às vezes, né, a gente escuta aí marido falando mal da mulher. Homem falando mal, esposa falando mal do marido. Nós temos que ser boca de Deus dentro do nosso lar. Então vira aí para o seu filho e fala, filho, você é tão levado. Você faz tanta bagunça. Mas você é uma bênção nas mãos do Senhor. Marido. Ah, marido. Ah, marido. Às vezes, sabe, eu tenho vontade. Sabe, marido. Mas, marido, eu te amo, marido. Marido, você é uma bênção, marido. Marido, você é um homem que Deus escolheu para estar do meu lado. E eu me sinto honrada de ter você do meu lado. Você já falou isso para o seu marido? Esposa. Ah, esposa. Esposa, você faz umas coisas. Olha, esposa, você tem gastado muito. Você tem feito coisas. Ah, esposa, eu tenho vontade às vezes. Olha, mas você é uma bênção na minha vida. Você é uma mulher. Olha, que eu amo. O prazer que eu tenho todos os dias é saber que Deus me ama e saber que eu tenho você do meu lado. Profetiza aí para a sua casa, para a sua família, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Às vezes, a gente se levanta e já coloca tudo negativo, né? Esse dia não vai dar certo. Nada vai estar certo. O meu filho não dá certo. Meu marido não dá certo. A minha esposa não dá certo. O que você precisa fazer é apenas uma coisa. Ser positivo. Levantar e profetizar que vai dar tudo certo. Vai tudo bem. E que a sua casa vai engrandecer ao nome do Senhor. Amém? Dá uma glória a Deus aí na sua casa bem forte. Abraça os seus filhos e fala, eu amo essa família em nome de Jesus. Eu quero agradecer a você que esteve aqui todo esse tempo no programa Voz Mulher com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer a cantora Daniele Maciel pela sua presença, essa voz linda que o Senhor continue te abençoando e te usando. Missionária também Renata Martins com essa mensagem abençoada e poderosa que o Senhor te abençoe. E a ganhadora do CD hoje, esse CD abençoado que vai receber aí na sua casa é a Juliana. O show aqui, mandou aqui o seu e-mail para o programa Voz Mulher, participou e levou o CD aí. Muito obrigada Juliana, a nossa produção vai estar enviando o CD aí para a sua casa, tá bom? Gente, um beijo grande e nunca se esqueça que em Cristo nós somos mais que vencedores. A paz do Senhor Jesus. Transforma os meus dias, Senhor, em frases fortes para compor uma vida de sucesso para o teu amor. Meu coração às vezes se perde em meio a tantos conselhos. Meus pensamentos já não batem mais. Me confundo o tempo inteiro. Eu só preciso te ouvir em verdes passos eitarei. Eu só dependo de ouvir em passos firmes caminharei. Faça soar minha vida com uma canção que foi produzida no teu coração. Me faça ser luz diferente do raio de sol que se esconde a noite. Me mostre os campos minados onde passarei. O discernimento do que ouvirei. O discernimento do que ouvirei. Meu coração às vezes se perde em meio a tantos conselhos. Meus pensamentos já não batem mais. Me confundo o tempo inteiro. Em verdes passos eitarei. Eu só dependo de ouvir em passos firmes caminharei. Faça soar minha vida com uma canção que foi produzida no teu coração. Me faça ser luz diferente do raio de sol que se esconde a noite. Me mostre os campos minados onde passarei. O discernimento do que ouvirei. Me marque na história pra que reconheçam tua glória. Senhor, não quero me perder. Dependo tanto de ouvir. Me faça soar minha vida com uma canção que foi produzida no teu coração. Me faça ser luz diferente do raio de sol que se esconde a noite. Me mostre os campos minados onde passarei. O discernimento do que ouvirei. Me marque na história pra que reconheçam tua glória. Me faça ser luz diferente do raio de sol que se esconde a noite. Minha! Marcos, de fogo. Minha! 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho